Eu vou começar todo o problema matando o irmão que vai fazer o nome na cena E ano, come carniça porque tu é hiena Não, eu só dou risada da cara de quem tá caçando Só que o índio caça só com vara e eu vou te puxar Que isso aqui é lança não é escada Cês matam seus irmão pisando na quebrada Você dá risada mas a verdade realço Acerta sua risada é tipo um sorriso falso Pra mim tu é um cuzão, eu falo de coração Pode dar risada pra esconder tua frustração Não dou risada não, cê tá chapando É a cara fechada e os meus olhos te encarando Cê tá chapando, eu tô aqui pra te matar Cê não é hiena e nem leão, cê no máximo é Scar Cara no olho, cala a boca arrombado Você olha no olho, mas o meu veio fechado Você tomou no cu, seu meu palco tá aqui Afoga o mar de ressaca, me chama de Capitu Capitu, tá bebendo pitu Por isso que tá com o olho fechado Ei, chinês do Xing Xu É falciê, tá falsificado na 25 Legal, posso ser falsificado Só que pra todo mundo fui disponibilizado Sinceramente parça, entende o freestyler Tu é caro e porra nenhuma, tu é falso hype Um é falso hype, é underground Você é Jimmy, só bater que ele trave Cê é celular fraquinho Pelo amor de Deus, é um a zero pra mim, seu falsinho Barulho aí, família Aí, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas dos... Isso, por vocês deu hieno, certo família? Um a zero pro hieno e tudo que vai Vamos focar na votação e vamos votar alto pra um só, certo? O hieno começa, certo? Você tá no... Ei, tá sendo errado, sou eu Pra chegar Aí eu acabo Vai, vai, vai Gente, quatro opções Pra você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É IPHOP Não adianta evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, oh, 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 oh No HOPOP No máximo você é geração de USB Eu tenho que fazer um download no meu HD Pra ensinar o que pra você é RAP Então vem com calma, tio Que eu tenho que fazer que você no máximo é furacão Não, é batatinha que tá fritando Não sei se é uma chips ou é uma bomb Quero que se foda o teu HD Tu tá vendo, mano, nunca adianta nada O que vale, mano, é caminhada É o teu HD Veio com o cabo errado E você só memoriza, tá decorada Não vai se foder, na sua boca Tu tá vendo, mano, que aqui você já breca Eu venho queimar sua memória Por que isso é maximando o predador de perereca Isso daí que você quer falar Não tenho memória A minha memória é intercelular É tudo que é realidade É muito diferente de você Eu faço tudo de freestyle E você acha que é cópia? Então dá um CTRL V Você corre, o CTRL C que copia Tu tá vendo, você não sabe o comando É por isso, mano, olha só Olha quem diria Você cometeu um erro Eu venho dizer Você só veio errar e a dizer E teu amigo faz assim Refaz o teu verso Aperta o CTRL Z Não, eu vou apertar F1 Pra ficar calmo Que eu tô acelerando Você não entende Eu sou tipo máquina de Fórmula 1 É outra cena Na cena de tomando Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Eu não vou morrer na curva Eu chego na lombada E já mando o meu corte Que você nem corta o cabelo Então esse tipo de cara não é seu esporte Tu veio na F1 Por isso que é teu verso Cala tua boca, deixa eu te dizer No Fórmula 1 nunca compare Eu sou Louis Sermon Tu tu é Nelson Piquet Tu vai se foder Tenta nunca esquecer Tu tá vendo, mano, olha só Deixa eu te dizer Agora falou que o Xiaomi que travava Tu tá apanhando que a entrava foi você Terceiro! 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 Vamos chegando família, vamos chegando A Batulha tá pegando fogo Essa semana que tem relações sexuais Essa semana eu não acredito que ele foi na Coreia pra Pernay Não acredito que uma panela representa seu país Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita! Ribeiro! 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 Tu ama essa cultura de improvisação Barulho deu caldeirão Barulho deu caldeirão Ribeiro! UOU! 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 Se você não é MC, não adianta nada, dá uma base que tu não faz RAP E não adianta nada se você tiver uma caneta no foro poeta que não sabe nem escrever Não adianta nada, ser um atirador de elite, mas não tem mundo em seu no estilingue Quero que se foda, é um vídeo de rolemão, só que eu vou te ganhar porque eu sou Drift King Cê veio de rolemão, só que na minha quebrada é babarana epípedo As suas rodinhas travou, eu sou tipo Tireirica, ainda continuo lírico Cê não entende o meu povo, isso aqui você nunca vai entender Que você no máximo é um playboy, não quero te desmerecer, mas eu tenho que fazer o meu porquê Você vai dizer o meu porquê, mas por que tu se explica? Tô tá vendo o mano que identifica, você era uma moça anos atrás Só que Tireirica, nossa, pior do que da fica É Tireirica mesmo, porque é o único número que eles tem pra votar, eu tenho que te explicar É no máximo geração do girassol, é o Barreto que está por nós Cê não entende? Floresta, flora colorina, pelo amor de Deus, Jesus, Jesus Esqueci o resto da música Ah, chega esse engraçado falou do Barreto, é teu namorado do nada Se to o cara eu to vendo meu parceiro, você esqueceu o verso porque tá apaixonado Oh gente! Cê tá vendo o povo até nesse MC Sem maldade você não tem postura, é o salarigo do guris Oh gente! Ah, 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 ah Tá falando nada com nada, quero ver se você vai segurar o pé, ó Não, é Florentina, Florentina de Jesus, igual cantava a sua avó É a música que tá mostrando, eu não tô apaixonado por ninguém E você, tá com o coração quebrado que ela fala essas coisas pra gente capou bem Olha minha cara, olha meu olho, minha vana brasileira, pelo visto você já tá maluco Ela não canta MPB assim, bobe, ela canta a abertura do Naruto Segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA Sua avó canta a abertura do Naruto, quero ver ela traduzir Como que ela saiu lá do Japão pra fazer um verme, vim mandar aqui um free Tá chapando o caralho, então tem que traduzir pra mim Eu não assisto nada legendado, pode trazer o seu mangá que eu descrito por mim E tem barulho pra batalha, e aí família, essa batalha merece o nosso pé, moleque Segue, é esse ano passado, a companhia com o geral, isso é só batalha pro estudante proporciona Muito barulho pra quem gostou das imãs do Snormax Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Ian Obrigado 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 Obrigado